Fala pessoal, Adrianos de volta aí, e vamo continuar, né? Nossa pequena aventura. Ih, eu chego nessa parte. Opa! Nossa, ela tá toda quebrada. Elas devem estar mais fortes agora, galera. Tong Poo, ah! Uma garotinha nova. Eu acho que é... Nossa. É, eu levei todos os golpes até agora. Ai, caramba, tentei. Então ela faz um golpe do Angel ali, certo? Não, faça isso. Ô caramba, eu não tô conseguindo calcular direito, galera. Certo? Aí vem nossa amiguinha que já apanhou uma vez, e ela tá bem mais rápida. Legal é que elas esperam, né? Eu não quero ficar desse lado, porque eu acho que aquele... Aquele papo ali pega em mim. Deixa eu ficar vacilando. Ah, tem doce dos dois lados, né? Não esquece. Nem adianta eu chorar. Vamo lá. Soltei essa magia pra ver se ela parava de groselha ali. Ah. Quase que eu me ferro. Ah, agora vem as três. Então, as três vão tomar uma magia pra variar. Caramba, não tá surtindo muito efeito o Robot Eagle contra elas. Eita. É. Ai, caramba. É, ela fica dando golpe do Andy ali. Então, só preciso saber como esquivar disso mais fácil. Eu tô cheio de novo. Beleza. Sem dificuldade, galera. Certo? Então, eu ganhei o Option A de poda o Saucer. Que que é isso? Então, é Hold, LB. Ok. Vamo ver. Oh, oh, oh! O papo de Marvel, galera. Na verdade, é o papo dele mesmo. É você que sempre será seu servidor. É isso aí, Strider. Não dá boi, não. Então, eu ganhei esse golpe, né? Olha que da hora. Dá pra pelar pra caramba com isso agora, hein, galera. Muito da hora. Só que eles são meio amarelados aqui em Marvel. Eles são brancos e... E eu posso proceder para os servidores aqui. Será que tem alguma coisa que eu possa pegar aqui? Caraca. Melhor ir por aqui, galera, que eu não sei se... Nossa, levei todos os tiros. E aí eu já vou usar o Option A, porque... Você sabe, né? Aqui a gente não pode dar boi para os inimigos. E será que eu consigo subir aqui? Não. Na verdade... Ah, aqui eu estou seguindo o caminho do ônibus. Então tá. Eu vou só salvar aqui, galera. Para ficar mais fácil. Beleza. Será que eu consigo usar o Option B aqui? Não. Beleza. Bom, pede para eu subir... Ah, pera aí. Deixa eu só ver no mapa onde eu tenho que ir, galera. Ah, então eu vou ter que descer tudo. Eu acho melhor eu descer. Será que tem um caminho lá por cima que eu poderia seguir e não seguir porque eu sou vacilão? Vamos ver, né? Ele desativou esses papos. Então, acho que eu entendi, galera. Pera aí. É, isso mesmo. Então eu consigo pegar aquele Power Up agora. Agora, para chegar naquele Power Up, como que eu vou fazer? Tá. Então vamos seguir por aqui, que eu acho que é o único caminho viável, né? Certo. Ok. Então eu posso descer tudo aqui, né? Eu vou tentar descer, galera. Vou tentar ser meio... Suicida aqui. Fui suicida mesmo. Não acho uma boa tentativa de descer por aqui, não. Vamos lá. Ah, e vocês de novo? Tá. É. Estou levando o cacete, galera. Certo. Então, deixa eu ver aqui... Então, aquele Power Up ali que eu precisava... Só quero descer aqui para o mapa me mostrar onde que eu tenho... Ah, sim. Me dá mais visibilidade no mapa ali, né? Então eu consigo pegar aquele Power Up agora. Então eu só descer aqui. Certo. E aí a gente faz os marabalismos aqui. Marabalismos. Certo. Aí eu consigo usar o Robot Option Way aí. Certo. Ah. Beleza. Onde que era aquilo, hein? Ah, tá. Então é só descer um pouco mais. Beleza. Eu vou tentar pegar esse Power Up... Esse upgrade aí, galera. Estou jogando nessa madrugada de sábado. É... De sexta para sábado, né? E... Porque eu estou basicamente trabalhando agora. Estou esperando só o feedback da galera lá do... Que vão fazer a apresentação no México. Eles são brasileiros, né? Estão lá. Estão de Minas. Manda um abraço para todo mundo de Minas aí. Que esse pessoal, gente, é boa demais. É... E... Eles estão lá no México. Em Cancun. Para apresentar esse... Fazer uma apresentação em uma tela... De... Putz, é muito grande a tela. É em formato de U, sabe? Essa é uma apresentação bem chique para mil pessoas aí. Aí colocaram uma tela bem... Bem transada. Da hora de falar transada. É... Então... Aí eu consegui agora, galera. Olha lá, ó. Tinha morrido algumas vezes, mas... Peguei o Energy Upgrade aqui. Beleza. Então agora estou mais sossegado com as magias. Beleza? Então... E aí eu estou só... É assim... O cara... Eu estou aqui com... No notebook aqui com o cara no Skype. Ele... Ele está... Acho que ele está testando lá. Aí eu estou só esperando ele falar comigo. Ele ficou de falar comigo para me dar feedback. Para ver se precisa modificar alguma coisa no vídeo e tal. Porque tem que seguir algumas coisas, né? É... Para rodar direitinho nessa tela. Eu preciso colocar o vídeo no... Nas posições... Texto essas coisas nas posições certinhas. Para não... É... Dar problema. Espera aí. Eu estou só... Caramba, viu? Uou, uou. Caramba, viu? Deixa eu... Espera aí. É... Deveria ser aquele Marvel. Deveria pegar a tela toda, isso. Eu sabia que ia me ferrar. Mas... Fui suicida ali. Mas foi por uma boa causa, galera. Então... O que eu tenho ali? Ah... Eu posso jogar o Robot Eagle ali. Certo? Vamos ver. Tem um... Um... Energy Tank ali. Para vir. E é... Eu gosto de jogar jogo... De aventura, principalmente. Assim. Na... Madrugada, né, galera? Gostoso. Vamos ver o que eu consigo habilitar aqui. Ah, tá. Ah, que legal. Achei Strider... Daqueles bem pequenininhos. Eu acho que eu sei o que é aquilo, galera. Eu acho que eu sei. Mas onde que isso habilitou? Que eu não sei. Eu vou ter que ficar procurando a... Aí não. Será que é isso aqui? Será que é esse ícone aqui, galera? Eu acho que é a roupa do Strider antigo. Provavelmente. É o que eu tô deduzindo aí, né? Ele pegou do... Volto lá ou não, galera? Será que tá muito longe? Acho que não tá muito longe. Eu posso tentar voltar, né? Então vamos lá. Vamos tentar pegar aquele esquema ali. Só pra falar que eu peguei pelo menos uma roupa aí, né? Eu acho que deve ser isso, galera. Eu não tenho certeza. Ai, caramba. Eu juro pra você que eu tentei pular. Eu juro. Ah, tá aqui já. Não tava tão difícil, galera. Certo? O que é isso? O que é isso? A Ranked Strider. Ok. O que que é isso? Vamos ver. É. Eu sabia. Mas, sinceramente, galera... Eu gostei dessa roupa, hein? Hehehehe. Então vamos embora com ela. Eu ia falar que preferia a original, mas olhando bem... Ela é meio cinza, assim, sabe? Só não gostei das sapatilhas vermelhas ali, mas tá valendo. Se elas fossem amarelas... Não, aí é mancada. Aparecendo nossos amigos emos, né? Mas eu gostei. Será que é melhor do que a original essa? Eu acho que não tô achando muito, não, galera. Então, aí a gente tem que voltar aqui. E eu sei que ali eu perdi vários power-ups e não sei o quê. E eu espero que isso não me prejudique no futuro. Oh, caramba. Certo? Deixa eu ver onde que a gente tem que... Ah, tem que seguir o caminho aqui. Nossa! Caramba, tentei. Aí, não... É da hora rebater com esse golpe, ó. Dá pra fazer um arregaço. Olha o sniper aqui. Ah, ok. Por onde que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que seguir... Para... Ah, eu tenho que ir por ali por cima, galera. Então é só descer aqui. Tá, ó. Beleza. E aquele power-up ali? Ah, beleza. Sempre fala o power-up é... Upgrade. Nossa, me ferrei. Ah, deu pra desferrar ali. Tentei escapar desse amigo, mas não deu. Não, não tô fazendo desse lado. Caramba. Ó, tô me ferrando aqui, galera. Essa parte incrível que pareça é chatinha, viu? Peraí, deixa eu... Esse cara tá me irritando. Deixa eu lutar com o meu amiguinho aqui, numa boa. Certo? As vezes é melhor você derrotar quem tá te irritando menos do que... E depois derrotar quem tá te irritando mais do que tentar derrotar... Tentar a ordem inversa aí, né? Nossa. Acho que eu vou acabar perdendo. Beleza. Deu pra... Opa. Eu não sei por que, mas essa parte tá me lembrando Mortal Kombat. Ah, já sei por que é por causa da fase do Mortal Kombat 2 lá. Que... Que você joga o cara no ácido, né? Aqui tem o save point. E vou salvar, galera, que já temos 12 minutos aí. Continuamos na próxima parte, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo e... Valeu mesmo, pessoal, aí. Pela força.